Hoje eu vou falar para vocês aí como aumentar, melhorar o FPS aí do seu LOL E além disso, melhorar o lag aí, tá? Bom, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima no LOL, na engrenagem Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em jogo E se o seu PC for muito antigo, você vai marcar essa opção aqui, ó Optar pelo modo legado, deixa assim e dá um pronto aqui Eu vou deixar desmarcado, mas o seu se for um PC antigo, só de marcar isso aqui Já pode vir a te ajudar Bom, aqui dentro do jogo também tem outras opções para você Quando você aperta ESC aqui e vem em vídeo Bom, uma coisa que você pode fazer para melhorar o lag e diminuir aqui é a resolução, tá? É de baixo para cima aqui, você vai diminuindo aí e vai testando Outra coisa aqui é os gráficos aqui Se tiver muito alto e o seu PC não for bom, vai ficar travando aí Porque o FPS vai caindo Então você vai testando aqui, ó, muito alto, não tá legal? Põe alto e dá OK e testa Médio, alto, não tá legal? Desce mais Aí você vai testando e sempre colocando OK Ó, aqui o meu gráfico tá no muito alto Eu vou colocar aqui no médio para vocês Para vocês verem que não muda muita coisa não, ó O jogo dá uma travadinha, mas ó Eu não sei dizer o que mudou do médio para o alto, para ser bem sincero Muito alto aqui no caso, né? Dá para ver que o brilho aqui do Nexus dá uma mudada Então aqui também você pode diminuir coisa por coisa Tipo sombra geralmente é uma coisa que larga muito em jogos Você pode desligar ou diminuir Os FPS aqui Você pode ir baixando também Se a sua PC for muito ruim, tenta travar em 30 FPS é um negócio que conta mais em jogo de FPS Tipo de tiro Aqui em jogo assim não vai contar tanto Então você pode ir baixando, tá? Abaixo de 30 já fica bem ruim, tá? Deixa no mínimo 30 aí Quanto mais, melhor Anti-Aliasing também é uma coisa que você pode desmarcar, tá? Então basicamente aqui em gráfico é isso aí que você vai mexer Aqui em interface eu acho que Não tem muito aqui o que você possa fazer Não para melhorar o lag, é mais ali no gráfico mesmo, tá? Então é isso Se esse vídeo aqui tirou alguma dúvida sua Deixa o like, se inscreve aí E até mais